Fala seus ricos! Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das LCAs com a maior rentabilidade do mercado atualmente. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio, eu sou investidor há mais de 4 anos e eu sou o educador financeiro aqui do Cada Dia Mais Rico. E vocês sempre me pedem nos comentários para trazer vídeos sobre LCIs e LCAs, justamente porque geralmente LCIs e LCAs são os melhores investimentos da renda fixa. E por que eles são os melhores investimentos da renda fixa? Comparando, por exemplo, com o Tesouro Selic, comparando com o CDB ou algum outro investimento. Porque tanto uma LCI quanto uma LCA são investimentos isentos de imposto de renda. Então aquela alíquota de imposto de renda que pega de 22,5% até 15% não existe em uma LCI nem em uma LCA. E basicamente esse vídeo aqui é bem rápido, é só para te mostrar essa LCA e algumas novidades por trás dela. E simplesmente ela é uma LCA promocional, ela surgiu aí, eu não sei quanto tempo ela vai permanecer, se ela vai continuar, mas ela é uma LCA do Banco Sofisa Direto disponibilizada justamente para aquelas pessoas que querem aproveitar a promoção de que ganhe do Sofisa. E eu inclusive trouxe um vídeo aqui no canal explicando em detalhes como funciona, mas eu vou explicar aqui de novo. E basicamente essa LCA rende 100,5% do CDI, que equivale a uma rentabilidade de 11,70% ao ano, já que a gente teve esse novo aumento da taxa de juros. Ela é uma LCA para 3 meses, então você tem essa rentabilidade durante 3 meses, você não pode resgatar antes desse prazo, o investimento mínimo é de R$1.000 e o investimento máximo é de R$5.000. E ela é exclusiva para novos clientes. E a outra novidade que eu ia falar sobre o Banco Sofisa é justamente sobre essa promoção Indique e Ganhe, porque essa LCA foi feita justamente para as pessoas aproveitarem essa promoção. Como que funciona a promoção Indique e Ganhe do Sofisa Direto? Geralmente você abre a conta com o código de indicação, que eu vou estar deixando fixado aqui nos comentários e na descrição também. E após fazer isso, você segue algumas regrinhas e você recebe um bônus de R$50. Só que até o dia 18 agora, no caso amanhã, é o último dia dessa promoção valendo R$100. Então se você abrir a conta com esse código de indicação que está aqui embaixo, fazer um investimento com pelo menos R$1.000, no caso então fazer um investimento nessa LCA do Banco Sofisa Direto de 3 meses, rendendo aí 100,5% do CDI, você recebe esse bônus. Não vale para investimentos com liquidez diária, tem que ser um investimento com prazo de resgate maior do que 2 meses. Então além da rentabilidade bem maior que você vai receber nessa LCA, já que você é isento de imposto de renda, você ainda vai receber esse bônus de R$100 na hora praticamente, geralmente em poucos dias, mas o Banco Sofisa tem em torno de 30 dias para te bonificar. Marco, mas essa LCA equivale a um CDB de quanto? De 130% do CDI, porque no CDB vai ter a incidência do imposto de renda. Então se você quiser fazer esse investimento e quiser ganhar esse bônus de R$100 ainda, que é o equivalente a mais ou menos um ano de rentabilidade nesses investimentos de renda fixa, eu tô deixando meu código de indicação aqui embaixo, baixa o aplicativo, vai ter uma pergunta falando você tem um código de indicação, você coloca aqui sim e digita o código. Depois disso você faz esse investimento e já recebe esse bônus e já aproveita essa rentabilidade, que pode ser que acabe em breve, eu não sei quanto tempo essa LCA vai durar. E se você que já tem conta no Banco Sofisa Direto, quer aproveitar essa LCA, não tem como. Eu, por exemplo, só descobri que existia esse investimento porque uma inscrita aqui do canal veio em um vídeo e me falou sobre esse investimento. Eu particularmente não sabia e eu achei relevante e trouxe aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro do mercado de investimentos aí, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que sair aqui do canal e deixa o seu gostei também pra que esse vídeo seja mandado pra mais pessoas e mais pessoas possam também aproveitar essa oportunidade. Com isso eu vou ficando por aqui, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.